Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje pessoal nós vamos fazer o final explicado aqui que vai ser bem complexo de uma série super complexa que é Dark, se você não assistiu Dark, assista, é uma série muito bacana da Netflix vou estar fazendo outros vídeos sobre a série no meu outro canal, Referência Nerd, então fica ligado e hoje eu vou explicar aqui o que aconteceu no final da segunda temporada, explicar algumas questões que algumas pessoas não entenderam algumas coisas que eu não entendi e demorei muito pra entender, então eu vou tentar ajudar o máximo aqui vocês então se você é novo no canal, se inscreve, isso é muito importante, ativa o sininho pra receber notificações isso é muito importante pro canal também, deixa o seu like e me segue no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo porque eu sempre aviso quando tem vídeo novo no canal, beleza? E isso tudo, vamos deixar de enrolação e vamos pro vídeo! E aí pessoal, obviamente como é um final explicado eu vou falar sobre a segunda temporada, sobre pontos da primeira então se você não tá muito atualizado em Dark, fica avisado de que teremos spoilers, beleza? Vamos lá! Bem pessoal, acho que a primeira pergunta que é uma das mais importantes que eu devo começar respondendo aqui pra poder abordar os outros tópicos que eu quero falar é quem é o Adam? Bem pessoal, o Adam é ninguém menos que o Jonas sim, o Jonas que a gente vê desde a primeira temporada, lá novinho, com casaco amarelo ele é o Adam, só que muito mais velho, tipo, depois de ele ter passado por várias coisas todo o caminho que ele traçou até agora fez com que ele se tornasse o Adam que é quem orquestrou todo esse fusoê de viagem no tempo, todos os eventos ele foi ali manipulando pra ele poder fazer o plano dele de criar um novo ciclo através do Sic Mundus mas o que que é o Sic Mundus? Bem pessoal, o Sic Mundus é o pedaço de uma frase que aparece na Taba da Esmeralda que é um texto que existe de verdade que supostamente foi escrito pelo Hermitrimegisto que deu origem à alquimia e dentro do contexto da série é o nome da organização que o Adam, vulgo Jonas, criou pra ele poder fazer o plano dele de terminar com o tempo fazer um novo ciclo, terminar com o loop que foi criado que eu já vou explicar já já junto com a galera que ele recrutou, né? O Noah, a Francisca, o Magnus, esse pessoal todo então basicamente Sic Mundus na série é o nome da organização que o Adam criou uma das perguntas mais importantes que foi que todo mundo tava teorizando na primeira temporada todo mundo tava se questionando quem é o Noah, pessoal a gente vê um pouquinho do passado do Noah e a gente descobre que ele é o irmão da Agnes, Nielsen que é a avó do Ulrich que por sua vez é a avó do Jonas logo o Noah é o tio bisavô do Jonas bizarro, né? mas a gente descobre aí que o Noah na verdade é o Nielsen então ele não é o Bartos como tinha muita gente teorizando eu inclusive achava porque os atores são muito semelhantes Dark manda muito bem nisso mas o Noah até o momento que a gente sabe ele é o Nielsen e ele é o pai da Charlotte mas já já eu vou chegar nesse ponto quem era aquela velha de cabelo branco que ficava viajando pelo tempo? bem, pessoal, acho que isso ficou um pouco claro na temporada mas algumas pessoas podem ter se perdido no meio do caminho ela é a Claudia Tiedemann que é a filha do Egon Tiedemann que é aquele detetive que tava procurando o Mads que teve uma tritinha ali com o Yurik ela é filha dele ela é uma das poucas pessoas ali na série que conhece o eu passado dela interage e começa a manipular basicamente ela é a contraparte do Jonas ela manipula tudo pra tentar manipular tudo pra impedir o Jonas ficou um pouco confuso vou explicar de novo o Adam barra Jonas ele tá fazendo as manipulações dele pra terminar esse ciclo e começar um novo quando a Claudia velha tá manipulando a Claudia nova pra impedir que o Adam faça esse novo ciclo acho que agora ficou um pouco mais claro mas aí você deve estar se perguntando mas Gabriel me ajuda aqui, cara o que é esse ciclo que você tanto tá falando? bem, tem um momento na série em que aquele relogioeiro que criou a máquina do tempo ele explica o paradoxo bootstrap o que que é isso? é quando um objeto ou uma informação do futuro vai pro passado e aí você perde a real origem dessa informação pra dar um exemplo pra vocês aqui tipo o ovo e a galinha quem veio primeiro? você não sabe você perde essa informação e você perde a origem real desse objeto então basicamente se a gente olhar a série como um todo a gente vai ver que a gente perdeu o início desse ciclo todo diz que é no suicídio do Mikkel eu acho que não é eu acho que é antes mas você não tem como saber porque pra rolar o suicídio do Mikkel você tem que ver ali que o Jonas tem que voltar no tempo e aí voltando o tempo o Mikkel some então tem todo esse paradoxo e é justamente tanto que a Claudia quer impedir e tanto que o Adam quer impedir só que os dois acabam fazendo de uma forma que faz com que aconteça de novo e fique nesse ciclo vicioso ou seja, o paradoxo do bootstrap ou seja, o ovo e a galinha outra questão que muita gente ficou confusa e realmente é um pouquinho confuso quem são os pais da Charlotte? no início da temporada eu tava teorizando de que ela seria a filha do Jonas porque eles são bem parecidos os atores mas não na verdade a Charlotte é filha do Noah como eu já falei anteriormente nesse vídeo com a própria filha Elizabeth aquela garota muda mas Gabriel, como? lembra que no final da temporada tinha uma galera ali no bunker? então, nesse bunker tava o Noah e a Elizabeth que é a filha da Charlotte e eles dois ali em algum momento no futuro tem uma filha que é a própria Charlotte só que como o Noah tá viajando no tempo várias vezes ele pega a própria filha dá pro relogioeiro e ela vai crescendo ali e aí ela cresce tem uma filha que é a Elizabeth e aí você já viu o ciclo vicioso o paradoxo do bootstrap o ovo e a galinha então acho que agora ficou um pouco mais fácil entender quem são os pais da Charlotte mas eu acho que o que explodiu a cabeça de muitas pessoas muitas pessoas que estão assistindo essa série no momento e caíram aqui nesse vídeo é qual era da Martha no final da temporada que apareceu de surpresa lá toda vestida de preto e ajudou o Jonas a fugir daquele apocalipse bem, aquela Martha pelo que eu entendi ela é de uma dimensão paralela ela não é a Martha que a gente viu morrendo ela não reviveu é uma outra Martha de uma outra dimensão que daí eu não tenho como responder muito porque né não vejo futuro não viajo por dentro de cavernas então não tenho como saber qual é a dela ainda mas ela não é a Martha que nós vemos morrer ela é uma Martha de outra dimensão que tá ali com o Jonas o que gera um ciclo vicioso por quê? como já explicado aqui nesse vídeo o Adam é o Jonas mais velho ou seja se o Jonas ele viaja pra outra dimensão o Adam ele tem essa informação de que ele viajou pra outra dimensão então basicamente fica um ciclo de que é impossível você impedir o Adam a não ser que você não seja o Jonas exemplo se eu quero impedir o Adam não é o Jonas que vai se impedir porque o Adam já vai saber todas as ações que ele vai fazer ou seja tem que vir uma pessoa de fora que não tem relação nenhuma com o Jonas e bater de frente com o Adam só que eu não sei como é que vão fazer isso se vão fazer isso com uma coisa muito viciosa muito repetitiva que em alguns momentos foi até um pouco chato pra mim mas vamos ver o que eles vão fazer nessa terceira temporada que é o final que vai ser o fim desse ciclo como eles já botaram no próprio Instagram e ver aí como vai se encerrar essa série que tá bem interessante sendo bem sério eu gostei bastante vou fazer um vídeo no meu outro canal referência nerd sobre a temporada toda então dá uma conferida lá vou fazer uns conteúdos umas teorias lá aqui eu vou botar mais curiosidade música aquilo que vocês gostam então é isso pessoal vou ficando por aqui espero que eu tenha te ajudado a entender essas questões não se esqueça de se inscrever no canal isso é muito importante de verdade dá essa força aqui pro canal não custa nada segue no Instagram tá aparecendo aqui embaixo eu sempre aviso quando tem vídeo novo pergunta que vocês querem assistir e é isso pessoal vou ficando por aqui valeu